Oi pessoal, um bom dia a todos. Hoje eu vou ensinar para vocês a multiplicar a planta jade. Jade é uma planta que o pessoal gosta muito de cultivar. Tem algumas pessoas que a chamam de planta da fortuna. Seu nome científico é Crassula ovata. Eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês pesquisem direitinho caso tenha interesse. Eu vou ensinar dois métodos. São métodos fáceis para vocês produzirem as mudas da jade. São métodos que outras pessoas já utilizam e que também utilizam em outras plantas. Vai ser bem fácil e rápido. Então, a primeira forma de fazer as mudas vai ser através das folhas. É bem simples. Basta retirar uma das folhas da planta, de preferência aquelas folhas que tiverem em boas condições, bem desenvolvidas, gordinhas, sem nenhum ferimento. Elas serão mais produtivas. Depois que retira vai ficar desse jeito. Prestem bem atenção para não quebrar. Tem que sair perfeita a folhinha. E depois que vocês retirarem, vocês vão colocar em cima de substrato. Tem pessoas que fazem assim. Eu não gosto de enterrar a folhinha, porque a chance de apodrecer é grande. Então, eu prefiro deixar por cima do substrato. Pode ser na areia ou então, se vocês tiverem um outro tipo de terra, pode utilizar. Depois que faz esse procedimento, deixa na sombra e é para ela se formar direitinho, crescer as raízes. E depois que já estiver enraizada, com mais ou menos uns quinze dias, a folhinha vai ficar assim. Vou mostrar melhor para vocês. Vai ficar assim, pessoal. Vai nascer um brotinho e esse brotinho ele vai desenvolver. Como a Jade gosta de um local com muita luz, ou então sol, quando o brotinho já está avançado assim, vocês já podem colocar em um local que pegue aquele solzinho bem fraco, para que ela desenvolva mais rápido e não estiole. Depois de um certo tempo, a planta já vai estar crescendo normalmente e vai ficar desse jeitinho aqui. Aqui é a partir da folha. Está sendo cultivada em um local que pega sol. As folhinhas, vocês podem observar que está bem roxinha aqui, ó, embaixo. E aqui foi produzida através de folha. Essa folhinha, ela está enterrada por quê? Quando eu faço as mudas, eu costumo deixar o substrato um pouco baixo. Para que eu deixo baixo? Justamente para quando as raízes começar a percorrer no vaso, eu pego e completo com substrato. Então, já vai ficar melhor. Nesse caso aqui, como eu coloquei por cima, aí com o passar do tempo, quando já tiver a mudinha pronta, as raízes vão descer e aí eu só completo com substrato para não ficar balançando. E o resultado final, a planta vai ficar assim, desse tamanho. É um método fácil, só que demora um pouquinho. O segundo método é através das estacas, né? Cortando os galhinhos. Eu não vou cortar a minha anjade, porque eu não quero destruir aqui a formação de copa, mas é bem simples. Vocês vão pegar um estilete, uma tesoura, uma faca. Eu prefiro uma faquinha, então, um estilete, porque o corte não vai danificar aqui o galho, vai sair perfeito. Corta qualquer pedaço aqui do galhinho. Deixam os dois dias descansando para secar o corte, ou então já passa cola. Se vocês passarem cola no fundo, já pode plantar. E se não passar, tem que esperar os dois dias e aí só no terceiro dia que vocês vão plantar, para não ter risco de pegar uma contaminação e apodrecer. O tamanho do galho não tem muita importância. Qualquer pedacinho vai se formar raízes e a planta vai desenvolver. Então, um galho como esse, se eu fosse cortar aqui, daria para fazer umas três mudas ou até mais. Pegando um par de folhas, já dá para fazer uma muda. E fica bem interessante. Depois que já está bem desenvolvida, deixa no sol e o resultado é esse. A minha já está começando a ficar com as bordas vermelhas. E quando o sol vai batendo, ela vai ficando com o fundo roxo, como essa daqui que eu mostrei no vídeo. Aqui é a reação ao sol, né? O sol vai fazendo com que ela fique mais gordinha e com o fundo todo roxinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí no comentário que eu tiro a dúvida de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.